Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O evento já tá assim só aqui mesmo, né não? Muito doido, mano. Mas veja bem Existe uma grande diferença entre fã e fanboy, né? Bom, a diferença de fã e fanboy de algo, alguém ou alguma coisa, seja de moto, religião, time de futebol, etc. Mas vamos no caso das motos, né? O fã ele admira, gosta, põe o adesivinho mas respeita e gosta de outras coisas também. Mas o fanboy meu amigo... Muito chato! É sem controle e razão, é um gostar que não respeita nem aceita a diferença parte pra agressão verbal mesmo ali faz bullying na rede, perde até os amigos pra depender uma coisa que não é dele é igual ficar com TV preto e branco a vida toda, só porque TV de cubo é melhor é que presta, é a raiz, né? Ao invés de TV de led moderna só porque é Nutella e tal, né? É o cara que sente prazer em filme pornô preto e branco dos anos 30, né mano? Ai, Claudio Rana, que saudade Olha, eu faço parte de quase 50 grupos de WhatsApp, todos eles tem a mesma peculiaridade ali, né? Uns de marcas específicas outros de motos específicas e tal mas sempre tem aqueles neuróticos que defendem a moto mais do que a mãe assim, né cara? Como é que discute com essa turma, né cara? Não se discute, respeita e abandona deixa pra lá, é igual discutir política com petista, né mano? Você tá louco, não se discute, deixa pra lá Mas um dia ele próprio cai em contradição, já vi isso demais O importante é respeitar, ser respeitado, né? É viver o lado bom da vida o que eu chamo de experiências Aí o Rafa, por exemplo Quantas motos você já teve, Rafa? Foi 5, foram 5 Foi uma dessas 5 Dessas 5, você teria fanboy de alguma coisa dessas aí? Cara, de moto, moto, marca não Mais ou menos, mais ou menos Agora falar assim, ah, eu tenho uma Tenerê 250 é a melhor moto que existe no planeta Não, porque até mesmo pode lançar outros tipos de moto a própria Yamaha pode melhorar a Tenerê ou a Honda lançar uma melhor então não tem isso pra ficar preso uma marca, um modelo Olha o carburador o resto da vida, né? Igual o Junão, né? A melhor moto que tem é o carburador porque a injeção é coisa de... Ele desmonta na hora e arruma Mas é isso, gente Valeu, Rafinha Vai tomar banho, vai que tá tarde pra dormir Então, galera, vamos rodar Eu tô aqui no aniversário do Tuareg Motoclube de Rio Verde Bacana, né, cara? O evento aqui é um evento daqueles... origem, né? Biker Também não tô dizendo que é errado ficar com a mesma moto a vida inteira, né, cara? O que eu tô dizendo é viver novas experiências Sair da mesmice né Respeitar os humanos E aí, meu brother? Assim que nascem as guerras religiosas, né? As brigas de torcida organizada e essas bobagens todas aí porque os caras acham que só o deles é certo, né? Falou, Zé Roela Ontem eu fiz uma comparação testa Da minha vez pronto Tive um relance ali E o cara acha que eu já tô falando mal da minha vez pronto Que eu tô desenhando da 150 Que eu tô falando mal da CBQM Mas, pô... O fomboi de marca, ele sofre muito Ele vive aquele mundinho fechado dele ali Pra ele é o... Ele se mata pela moto, entendeu? Ele se mata pela marca Ele acha que é mais melhor de moto pronto do que o planeta A moto dele acaba com a merça A gente tem que experimentar novas coisas A gente tem que experimentar novas coisas As novas tecnologias estão surgindo a cada dia Olha pra isso, cara Isso aqui é fantástico, cara Agora, não vamos furar as coisas Não é porque eu tô falando bem da trás daqui Que eu vou ficar desdrenhando das outras motos ou marcas, não Isso além de ser antiética e moral E... Todo mundo sabe que nada é possível Você tá vendo esse vídeo, pode Mas daqui 10 anos eu não vou mais aqui Já tô com outra moto E assim a vida segue e tal Eu não ligo se hoje eu tô com essa moto aqui Amanhã eu tenho que voltar pra uma Honda Bis Com umas 125 que seja Pra mim... Já... Já desliguei dessa fase aí Eu não... Não tô mais preocupado que isso não Mas o importante é... É viver e agradecer E tentar ser feliz com o que tem, né? Porque chegar ao topo Não é ter a maior e a mais cara a moto, né? Isso é ilusão de... De vaidade Se tiver ao topo é... É conseguir se sentir realizado com o que tem Seja moto, veículo, seja vida familiar, seja profissional, qualquer coisa Não vai pensando que dinheiro é tudo não Porque é muito pelo contrário Porque tem gente que é tão pobre, mas tão pobre Porque a única coisa que tem na vida é dinheiro E tudo que eu quero na vida pra ser feliz não é dinheiro Vamos mudar um pouco essa filosofia aí de... De ganância, não é mesmo? Ganância que estraga esse planeta aí Então é isso, obrigado aí mais uma vez Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!